Gente, em todo o Brasil, a Justiça do Trabalho, ela realiza a Semana de Conciliação e Execução. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Daiana Oliveira. A semana conciliatória vai até sexta-feira, dia 24. Empregados e empregadores terão nesta semana uma solução consensual sobre um conflito de interesse trabalhista. Neste ano, a campanha tem o slogan Cada Solução, um começo, e faz alusão às dificuldades que surgiram durante a pandemia da Covid-19. Em Três Lagoas, os processos que já estavam em andamento estão com as conciliações agendadas. A segunda vara trabalhista encaminhou os processos para resolução por meio do Centro Judiciário de Solução de Disputa, que fica em Campo Grande. Mas a primeira vara do trabalho de Três Lagoas fará as conciliações no próprio fórum, com sessões virtuais. O nosso tribunal divulga no site, para os advogados que têm interesse, mandar e-mail. E a gente monta uma pauta específica só para conciliar, seja processo de execução ou processo de conhecimento. E leilões também a gente marcou para esta semana também, que é uma semana nacional de execução também, trabalhista. Na pauta para conciliação nesta semana, pela primeira vara trabalhista de Três Lagoas estão 38 processos, e pela segunda vara, mais 40. São processos que já estavam na mão de advogados para conciliação entre empregadores e empregados. E mesmo que a semana seja curta, para aquelas pessoas que têm algum conflito de interesse a ser resolvido, o fórum trabalhista fica aberto das 11h às 5h da tarde para atendimento à população durante todo o ano. Os agendamentos para o atendimento na primeira vara do trabalho podem ser feitos através do celular 99995-4111. E pela segunda vara do trabalho, podem ser feitos através do 99877-4444. Por conta da pandemia, a gente está com atendimento só agendado, né? Então nós temos o trabalho de agendamento por WhatsApp, tem o balcão virtual que está no nosso site também, para poder atender a demanda de informações dos próprios reclamantes. A semana de conciliação acontece todo ano desde que foi criada em 2014. No país, já são 873 mil pessoas atendidas e 113 mil acordos homologados. Desde a criação, foram movimentados mais de 3,4 bilhões para pagamento de dívidas trabalhistas.